Bombeiro foi solicitado a comparecer aqui numa residência na Alameda Tanari do Setor 1, no fundo de uma empresa deságua. Segundo informações, essa casa estaria em chama. Rapidamente chegaram, já combateram o fogo nessa residência aqui amarela e tem o fogo ainda na parte do fundo, nessa parte branca. Segundo informações populares, aqui moravam alguns usuários. Ninguém sabe como iniciou esse fogo, mas aparentemente ali vemos roupa no chão. Possivelmente poderia ser essa roupa teria se tacado fogo. Você vê no teto a chama ainda bem ardente. O bombeiro acaba de entrar aqui, está fazendo a vistoria. O combate da outra residência já foi realizado, já foi feito. Agora a preocupação é essa parte do fundo. Ela que dá de fundo a empresa aqui do Setor 1. Bombeiros de folga vieram também auxiliar. Bombeiro já tem um caminhão, já combateu o fogo. Está chegando uma outra unidade para poder auxiliar também aqui no combate a incêndio. Até o momento, ninguém sabe bem certinho o que aconteceu e o que houve para poder pegar fogo nessa residência. Mais informações populares que, provavelmente, o fogo iniciou nessa parte traseira aqui da residência, onde você vê ali, que sobe pela parede e até o teto, onde teria uma roupa no chão e estaria pegando fogo. Está chegando agora outra unidade do bombeiro para poder prestar apoio a eles, mas parece-me que vai dar a volta. Vai dar a volta porque, pelo outro lado, vai poder chegar no fundo da residência. Toda a preocupação para poder fazer o combate a esse incêndio. Já tem bombeiro dentro da residência. Agora vão saindo para poder combater o fogo na parte traseira da residência. O outro caminhão vai entrar pela alameda aqui, Tanarim, pelo fundo da residência. O sargento Barbosa e o sargento Castelo, que estão entrando agora dentro da residência para combater o incêndio. Já fez ali a vistoria, vendo onde estaria correndo o fogo, onde teria a chama de proporção. Ele está usando o gás para poder respirar, para poder entrar nesse combate. São todos aí preparados, instruídos para fazer esse combate de incêndio. Imagina a situação. O bombeiro chegou aí pelo fundo. Se fosse à noite, como é que seria esse trabalho? Seria perigoso, né? Porque ninguém vai ver essa chama. Está todo mundo descansando, dormindo. Alguém passou, viu ali a roupa pegando fogo. Acionou o bombeiro. Quando chegou, o fogo já tinha se alastrado. Está já no teto da residência. Agora sim, já vão fazer a ligar a mangueira no segundo caminhão tanque que veio com água para fazer aí, combater esse incêndio. Incêndio esse que aconteceu aqui na Alameda, Tanarim, do setor 1, próximo aqui à Avenida Jamari. A empresa do fundo ali é a empresa de deságua. A preocupação é que possa se alastrar o fogo para o teto ou então bem arraxar aí a parede, né? Porque devido à temperatura ser muito forte, tempo seco, ajuda bastante a propagação do incêndio. O Sarreto Castelo está dentro da residência. O Sarreto Vanganário também já está aqui na parte da outra residência, onde acabou de combater o fogo no seu interior. E agora está sendo aí jorrada a água para poder apagar o incêndio aí, onde provavelmente foi aqui que iniciou esse incêndio. Você vê ali, perto do pé do Sarreto, roupa queimada. Aparentemente, tem fogão lá dentro, fogão, geladeira. Todo incendiado. O Sarreto Barbosa está ajudando ali o Sarreto do Vanganário a retirar a roupa que ele estaria usando na residência ao lado. O bombeiro de folga auxilia também. Então, assim, toda a corporação, quando há incêndio, há uma residência no município de Ariquembes, eles são acionados de pronto atendimento, dão uma resposta rápida, ambos vêm para o local para auxiliar. Você vê aí, ó, essa roupa aí poderia ser o princípio da chama na residência. O popular estava passando, viram a roupa pegando fogo e acionaram o bombeiro. Quando chegou aqui no local, o fogo já tinha se alastrado, porque até o período de seca e a madeira é rápido. O teto é de madeira também e se alastrou para usar a residência. Nesse momento, já por dentro, já apagaram o fogo, mas está agora já na parte do telhado. Segundo a informação do Sargento Barbosa, o Sargento Manganário vai subir em cima do caminhão tanque e vai jogar água por cima do telhado. Estão conversando aqui e ele vai subir para cima. Já está lá em cima, já jogando a água para poder combater essa chama ainda. E nós vamos tentar ver se consegue aqui um ponto melhor para poder filmar e mostrar para vocês esse combate por cima. fogo esse que se alastrou rapidamente aqui no fundo da residência. Nós já estamos aqui na parte de cima do caminhão do bombeiro, para poder pegar a imagem melhor para vocês. Agora sim, está combatendo o fogo por cima, jorrando aí o jato d'água para poder apagar o fogo por cima. Por baixo, o Sargento Castelo já entrou na residência, combateu o fogo por baixo, mas estava faltando a parte de cima. que agora com o caminhão, com esse jato d'água, já está eliminando. Depois será feita aí só a rescalga para poder verificar certinho se ainda a chama vai voltar ou não. Agora fica toda a casa destruída. Informações que nessa residência, no fundo, moraria usuários. E no momento do incêndio, ficou aqui no local roupas, e possivelmente poderia ser o foco desse incêndio, somente com a caverice que pode saber certinho se foi ali ou não. Mas você vê na marca da parede, que o fogo iniciou de baixo para cima, que é onde fica ali a marca do queimado, da fumaça. O Sargento subiu para o teto com a escada para verificar certinho se já tem fogo ainda ou não. Mas provavelmente só tem fumaça agora, devido a ter apagado aí as chamas. Um belíssimo trabalho do bombeiro, que é uma ação rápida, acabou aí com o fogo. A residência S tem ao lado, tem o terreno baldio. Aqui, a casa da frente estava vazia, apenas a parte do fundo, que estaria com quatro moradores. Não se sabe se foi descudo, se foi atacado fogo na roupa, mas vieram o bombeiro. Agora sim, estão tirando a roupa que usaram para o combate ao incêndio da residência. O Sargento Barbosa, auxiliando todos eles aí, o Sargento Castelo, o Sargento Manganaro, que combateram aí esse acidente de incêndio. O Ivaí também está aqui no local, auxiliando também esse combate ao incêndio. Todos os pessoal aí, de pronto atendimento, fizeram o trabalho de excelência. Acaba de chegar também o Tenente Palmas, para poder aqui auxiliar também desse incêndio. A polícia militar chega no local também, para poder retirar aí a população que estava próximo à residência, para que fique aí tudo tranquilo, porque o bombeiro possa trabalhar tranquilamente. A população quer ajudar, fica perto do incêndio e alguns podem se machucar. O trabalho já foi parcialmente concluído. Agora será feito o rescalgo, que é verificar aí alguns pontos onde tem fumaça e ser jogado aí a água, jogando a água novamente, para que seja finalizada aí essa ocorrência de incêndio. E eu vou tentar aí conversar com o Sargento Castelo, para falar desse atendimento, que hora foi acionado, se realmente foi fogo e iniciou pela roupa que está no chão, ou se foi parte elétrica, tudo isso aí fica aí a questão da pergunta. Por onde iniciou esse incêndio? Foi mesmo a roupa? Foi parte elétrica? Mas só isso será feito através de uma perícia. Vou entrar agora aqui na parte do fundo, aonde iniciou o fogo. Você vê aí a máquina queimada, o teto, que é de madeira, aqui dentro tem fogão, geladeira, totalmente destruída. Foi por aqui que iniciou o forco do incêndio. Você vê que está totalmente destruído. Esse incêndio aconteceu aqui no Sitorum, na Alameda Tanari, próxima aí da Jamari, no fundo da empresa da deságua. A preocupação era que esse fogo se arrastasse para a empresa. Mas graças a Deus o trabalho do bombeiro foi rápido e conseguiu aí combater esse incêndio. Só ficando aqui no local, a destruição é da casa. Você viu aí que destruiu geladeira, fogão, cama, colchão. Tudo isso aí é inflamável. Pegar fogo e ir embora. E agora sim, o trabalho finalizado. Vou conversar agora com o Sargento Castelo para passar toda a informação aí e também os combatentes que combateu esse incêndio aqui no Sitorum, na rua, na Alameda Tanari, do Sitorum. Positivo. Fomos acionados e fizemos deslocamento rapidamente. E chegamos no local e a gente viu que realmente o incêndio atingiu duas residências. Residências geminadas, né? Uma, o incêndio passou de uma para a outra. E graças a Deus conseguimos chegar a tempo e conter as chamas, né? Qual é o local? Deu para saber o que funciona? Provavelmente, geralmente, né? O que acontece é o curto-circuito, mas não tem como saber, não tem como dizer, né? Somente uma perícia ali para verificar. Mas, que tudo indica, o incêndio começou naquela residência menor, na região ali da residência menor, né? Que foi passando para aquela residência de maior porte, que estava ao lado, né? E a nossa maior preocupação era com o depósito de uma grande loja da cidade, né? Que era os fundos, a deságua. E a nossa maior preocupação era que o fogo não atingisse esse depósito, né? E a guarnição atuou rapidamente, com presteza, e conseguimos debelar as chamas. Você vive o período seco também, né? Tem que ser atuado rápido, né? Não, exatamente, né? Começando aí o período de estiagem na nossa região e todo cuidado é pouco, né? Tudo seca, tudo fica mais inflamável ainda, né? Além da equipe do depósito, e isso tem muito bem de fogo atuado, né? Sim, sim. Como sempre, né? O pessoal aqui de Arquemes é sempre muito unido, né? E sempre que a gente precisa de um apoio de fora, né? De fora, sim, que eu digo para o pessoal que está na folga ou que é do expediente, o pessoal sempre que a gente aciona, eles estavam lá. E hoje veio o Cabo Ivaí, o Sargento Atu e o Tenente Palma também. E o que dá para você na ocorrência? Comigo na ocorrência, Sargento Barbosa e o Cabo Manganaro. E aqui no quartel ficou o Sargento Piana.